Hum, Tamara Matos, cantora sertaneja, morre aos 27 anos após ser atropelada por carro desgovernado. Bloco social, começando. Oi gente, a cantora sertaneja Tamara Matos morreu aos 27 anos de idade após ter sido atropelada por um carro desgovernado em Itabuna, sul da Bahia, na tarde desta quinta-feira 2. O velório aconteceu entre amigos e familiares nesta sexta-feira e chocou muita gente. A artista e duas amigas estavam a caminho de um restaurante no momento em que o veículo subiu à calçada em que elas estavam. Tamara e outra jovem, que não teve a idade revelada, foram atingidas. A cantora chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Tamara Matos era super conhecida principalmente na região de Itabuna e no sul da Bahia. Já tinha alguns anos que ela levava à carreira de cantora sertaneja, entre outros ritmos. Bloco social, tchau, tchau.